Olá meninas, bom, hoje eu vim aqui dar uma dica bem legal pra vocês que eu aprendi e estou assim em love com essa dica Eu aprendi lá no vlog sem nome com a Bia Borba, se eu não me engano esse é o nome dela, pra quem não a conhece Eu sempre vejo os vídeos dela, eu gosto bastante e esse dia eu dando uma olhadinha nos vídeos dela, ela deu uma dica super legal Eu não lembro se o vídeo é novo ou é antigo, vou ficar devendo essa pra vocês Mas assim, eu vi uma dica super legal, interessante pra quando a gente está preenchendo a nossa sobrancelha com a paletinha Naked 1 Gente assim, quando ela falou eu também fiquei meio abismada assim, mas eu testei, durou horrores e amei o resultado Então vim também compartilhar com vocês essa dica que ela deu, essa dica não é minha tá gente, é a dica dela Que ela viu num vídeo das gringas e ela também achou meio estranho assim, mas resolveu testar e super adorou E ela amou usar esse ano de 2013, então assim, não custa nada a gente tentar né, e ficar linda e velha e maravilhosa Bom, a minha sobrancelha, ela já tem um formato já natural, ela é assim, eu só preciso tirar alguns pelinhos aqui Tá até na hora de tirar ó, alguns pelinhos, mas por ela ser assim, eu evito tanto de ficar mexendo Porque toda vez que eu mexo, eu acabo fazendo alguma caca nela Então o que eu faço? Geralmente eu só preencho porque ela é um pouco falhada Então eu preencho pra poder estar uniformizando e ficando uma estética mais bonita no rosto Só que aí sempre tem aquela coisa né, a gente usa uma coisa, usa a outra e ou fica claro, ou não fica tão exato Sempre tem alguma coisa que acaba não ficando exatamente como a gente gostaria que ficasse Mas aí eu sempre usei, eu ultimamente, no ano de 2013, então eu usei direto esse Durr da Fenza Gosto bastante, eu uso esse tom mais escuro Gosto bastante dele, mas eu sinto a necessidade que ele deixe minha sobrancelha um pouquinho mais clara Pelo tom que tá o meu cabelo E essa dica que ela deu, eu super amei E ficou uma coisa assim, bem natural E vocês vão ficar bobo igual a mim Bom, essa daqui Pra quem não conhece, mas querendo, quase todo mundo já escutou falar aqui Essa é a Naked, a minha réplica tá gente Assimilar, pra quem não gosta da palavra réplica Essa daqui é a minha Naked 1 Vem com todas essas cores, vem com esse pincelzinho Eu já fiz resenha aqui no blog Desculpa Resenha aqui no canal Mas se vocês não quiserem dar uma olhadinha, mas eu convido vocês a dar uma olhadinha lá Mas tem N's, vários outros, é... outras resenhas sobre essa paleta Resenha com aplicação, resenha sem aplicação e tudo do tipo Ela, tipo que... ensinou a usar essa verde aqui Que é uma sombra, que até então pra mim era marrom, mas não é Ela é um verde musbo, tá? Essa sombra aqui Eu vou tentar pronunciar pra vocês, tá? Eu quase já destruí a minha sombra É a Dark Rose Eu acho que é assim, Dark Rose É essa daqui Dark Rose É esse tom aqui E é justamente esse tom Que a gente vai preencher a sobrancelha Então eu vou preencher uma e vocês vão ver a diferença Gente, vocês sabem que essas sombras da Naked Super tem shimmer São lindas e maravilhosas Só que, né, pode passar uma sombra brilhosa na sobrancelha Que é isso Mas, gente, vocês sabem que a sombra da Uber Decay Tem uma duração, uma durabilidade linda e maravilhosa, perfeita Mesmo isso aqui sendo réplica, gente Dura horrores Dura o dia Todas as vezes eu me maqueio Seis horas da manhã Sete horas da manhã Chego em casa às sete Claro, tem uma coisinha ou outra ali Mas o make ainda está no olho Então pra vocês verem como dura Então vamos fazer a aplicação Vem comigo Então vamos lá, meninas Vamos aplicar a Dark Rose Eu acho que é assim que se fala Que é essa verdinha musgo aqui Da palheta Naked 1 Vou aplicar primeiro no lado direito E vocês vão ver a diferença Tá? Eu vou olhar pra baixo Pra poder eu enxergar melhor aqui no espelho Bom? Se eu tivesse uma... Um... Rímel Uma máscara em color Só que no momento Eu não tenho essa máscara em color Que eu já tô enrolando Lá depois eu vou comprar Mas fica melhor ainda Que ela dá essa dica Depois você vem com uma máscara Que a sobrancelha vai ficar no lugar Pelo dia todo Gente Olha a diferença Gente, você não vê Olha daí Claro, se você chegar muito perto Você até consegue ver um brilhinho daqui Mas você não vai ficar assim Né? No rosto da pessoa Pra ficar enxergando Querendo ver Qual é o tipo de cor Que tá na sobrancelha Mas, gente Olha a diferença É muita diferença Pra vocês verem como que é É diferente Fica legal Então, essa é a minha dica Tá? Espero que vocês curtam e gostem junto comigo E fica aí a dica da Naked Serve também para a sobrancelha Olha, gente Que lindo, maneiro Rai, agora eu vou aplicar na outra Pra vocês darem uma olhadinha Então, agora, meninas Eu vou preencher a outra sobrancelha Pra vocês verem Como fica diferente Tá? Continuando usando Tá a Dark Rose Que é essa daqui Usar o espelho Sempre tem que nascer uma espinha Dentro da minha sobrancelha É incrível É incrível Bom, meninas, tá aí A minha sobrancelha Preenchida com a Naked Bom, meninas, fica aí a dica Espero que vocês tenham curtido e gostado Junta comigo que Ficou ótimo Claro, se você botar muito de perto Você vai ver, igual aqui Você vê, como essa sobrancelha aqui Ela é mais falhada Você vê a sombra Mas você não vai andar na rua Esfregando sua testa, sua sobrancelha Na pessoa Então fica aí a dica Eu super amei essa dica Usar essa sombra Dark Rose Da Naked 1 Na sobrancelha pra preencher E eu achei que ficou bem legal Ficou o tom exato que eu precisava Pra poder moldar melhor o meu rosto Então é isso, meninas Um super beijo Tchau E até a próxima Tchau 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 Tchau